Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os fundos imobiliários porque nós temos muitos fundos imobiliários que com esse aumento da Selic, com a inflação mais alta estão pagando mais que 1% ao mês isento de imposto. Isso chama muita atenção dos investidores, principalmente para aqueles que estão pensando em longo prazo e por esse motivo você tem que ver esse vídeo até o final para saber quais são os fundos imobiliários que estão pagando mais que 1% ao mês e principalmente por que isso está acontecendo e se isso vai ser sustentável. E bom, sou a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. Aproveita também para me acompanhar lá no Instagram, arroba Vamos Pra Bolsa porque lá eu compartilho a minha rotina diária de investidor. E bom galera, algo que eu invisto desde 2018 são os fundos imobiliários e por um tempo eles foram e ficaram ali no chamariz dos investidores em 2018 e em 2019 porque eles apreciaram bastante, até mesmo em 2019 os fundos imobiliários tiveram uma performance melhor do que as próprias ações na média. Os fundos imobiliários faltaram mais de 35% enquanto as ações 31%. Só que veio Corona Crash, veio pandemia, 2020 foi um ano desafiador, os shoppings fechados, 2021, 2020 e 2021 foram anos desafiadores, 2022 um ano de retomada e nesse sentido os fundos imobiliários estão voltando a aparecer para os investidores, os investidores estão voltando a olhar para isso muito em virtude do seu rendimento. Então quando nós pegamos plataformas aqui como o Trade Map, por exemplo, nós conseguimos ver, eu praticamente gosto bastante de acompanhar aqui, nós conseguimos colocar o código dos ativos e ver a performance deles ao longo do tempo. Então esse fundo imobiliário aqui, o RBRY11, ele é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários. E aqui a gente consegue ver que mês a mês ele paga rendimentos, então eu posso ver aqui que mês a mês ele está pagando rendimentos e no último mês, no último rendimento aqui, foi o rendimento de 1,25%, que comparado à cota de quando houve o rendimento, ele pagou 1,2% em relação ao valor desse fundo imobiliário isento de imposto. O investidor pessoa física que investe em fundo imobiliário tem esse rendimento isento de imposto. Mas por que esse fundo está pagando bem assim? Nos últimos 12 meses, inclusive, se nós olharmos aqui a performance anual, dá para ver que ele está com uma performance de 13,51%, ou seja, mesmo com bolsa caindo, renda variável caindo, ele é um fundo que está subindo e tem algumas justificativas para isso que eu vou mostrar para vocês. E para obter informação dos fundos, você pode pegar tanto o relatório gerencial aqui, dentro do Trade Map mesmo, vindo aqui na guia de documentos e pegando aqui os documentos, ou você pode acessar o próprio RI, que é o portal de relação com investidores do fundo imobiliário para ter maiores informações e coletar aqui o seu relatório gerencial. Então, olhando aqui o relatório gerencial dele, nós conseguimos ter informações sobre ele, sobre as operações, sobre a gestora e tudo mais, e o que eu mais gosto é de olhar para isso daqui, para entender realmente o que é esse fundo. Então, ele tem 26 operações diferentes, ele tem 26 CRIs, que são títulos de recebíveis imobiliários dentro dele, ele tem um patrimônio líquido de mais de 400 milhões de reais, e ele tem aqui retornos próximos de CDI mais 4,9 ou IPCA mais 9,1, o que é bem interessante. Então, aqui a gente consegue ver que realmente a gente está em um momento com a inflação mais elevada, quando eu gravo esse vídeo, a inflação nos últimos 12 meses está acima de 12%, o CDI está em 12,75, então esse fundo vai surfar esse cenário que a gente tem em juros mais elevados e inflação mais elevada, e ainda tem esse spread, ainda tem esse diferencial aqui. Então, uma boa parte dos títulos está indexado ali ao CDI, 36%, a inflação 51% e prefixado 12%. Lembrando que o que eu mostro aqui para vocês, galera, não é uma recomendação de investimentos, é só um caráter educacional para que vocês entendam por que tem fundo imobiliário pagando mais que 1% ao mês. E aqui ele tem uma razão de garantia que é a LTV de 1,8, ou seja, para cada R$100 que ele pega de ativos ali, que ele empresta via fundo, ele tem que ter de garantia R$180,00, o que acaba sendo interessante. E aqui dá para ter uma noção do que é esse fundo, as distribuições que ele vem trazendo ao longo do tempo e principalmente tem um gráfico que eu gosto de ver aqui que mostra os dividendos mais a variação do patrimônio líquido. Ele está conseguindo entregar aqui algo próximo de 294% do CDI desde 2018. Se nós pegarmos aqui os dividendos mais a variação da cota de mercado, o retorno total, a gente está falando aqui em 270% do CDI, o que é bastante coisa. Então assim, galera, quando a gente olha aqui as operações que esse fundo tem, dá para ver que são operações de recebíveis imobiliários. São títulos de renda fixa que estão aqui dentro de forma diversificada, são 26 operações. E dá para ver que eles vão pagar aqui IPCA mais 11%, CDI mais 5%, CDI mais 4%, CDI mais 6%. E aí se nós pensarmos que CDI está em 12,75% daqui para frente, nesse cenário atual, isso dá o equivalente a quase 1% ao mês. Quando a gente tem esse spread ainda, poxa, vai remunerar ainda mais. Por isso que o fundo está conseguindo pagar aqui de forma tranquila esses 1,20% ao mês, mais que 1% ao mês isento de imposto. Nos últimos 12 meses pagando aqui 12%, mas daqui para frente tende a ser maior essa remuneração porque a inflação continua alta e juros também estão elevados. Então assim, tudo que é fundo de recebível imobiliário tende a se beneficiar desse cenário. Então esse é um exemplo, se nós pegarmos aqui um fundo como o RBRR11, que também é da mesma casa, também está aqui pagando 1,18%. Se nós pegarmos um outro fundo de uma outra gestora que é o CVB11, por exemplo, que também é de recebíveis, dá para ver aqui que ele pagou 1,50% no último mês. Ou seja, tudo que é fundo de recebível, que ele está relacionado ali a recebíveis imobiliários atrelados à inflação ou a juros, eles estão se beneficiando desse cenário atual. E aí também tem os fundos de fundos imobiliários, como o MGFF11, que eles investem em vários fundos imobiliários diferentes, certo? E aí ele também está com uma remuneração legal. No último mês ele pagou 1,05% ao mês. E aí quando nós olhamos a própria relatória gerencial desse fundo da Mogno, dá para ver aqui o quanto que ele tem alocado em recebíveis imobiliários, são 24% só, o resto está diversificado em outras estratégias. Mas quando nós olhamos aqui para resultado por segmento, olha só, por mais que ele tenha 24% só em recebíveis, 47% da receita está vindo de recebíveis, porque eles estão pagando muito acima da média do que os outros fundos imobiliários. Os outros fundos imobiliários de shoppings, de galpões logísticos e de escritórios estão pagando ali 7%, 8%, 9% ao ano. Muito diferente dos recebíveis que com esses juros maior, inflação maior, conseguem pagar muito mais, beleza? E aí eu quero saber de você, qual tipo de fundo imobiliário você mais curte? E outra, você está aproveitando esses fundos recebíveis nesses patamares de rendimento? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Se curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e tamo junto!